O Pio levou uma cagada de quero-quero na camiseta, será que isso é um bom sinal? Olha só quantos brinquedos, quantos tobogãs! Então tá, ó, tô preparada, o tobogã tem 10 metros, gente, é uma bela de uma altura, né, vamos combinar. Oi, gente, agora vamos pra mais um vídeo aqui no canal, já estamos a mil por hora, tô aqui arrumando a mochilinha do Lohan da Naomi, porque vamos passear, decidimos agora em cima da hora, tô olhando nas crianças, tô aprendendo lá fora. O dia tá bom, o dia tá bonito, todo mundo acordou cedo aqui em casa e a gente ficou assim, tá, e aí, o que a gente vai inventar? Decidimos sair pra passear e eu vou mostrar o dia de hoje pra vocês, então bora lá! E pra você que gosta dos meus vídeos, já vou pedindo, principalmente esses em família, né, já vou pedindo pra você deixar muito like nesse vídeo, se inscrever no canal também e compartilhar com outras pessoas que também vão gostar dos vídeos aqui do canal. Tô esquentando comidinha pra Naomi, porque eu já vou levar no potinho pronto, sabe, daí fica fácil pra dar, enfim, na hora que for, onde a gente estiver, sabe? Na verdade, eu quase tostei a comida, né, acho que eu esquentei demais, mas não tem problema, porque até a hora dela comer já vai estar numa temperatura bem ok. Comprei esses potinhos aqui que são térmicos, sabe? Então facilita bastante a manter a temperatura da comida. E aí, aqui é o almocinho dela. Essa colherzinha que eu comprei também esses dias, achei muito legal, porque ela é curtinha, ó, tá vendo o tamanho dela? E tem esse formato aqui, gente, que dá essa autonomia pra criança mesmo, né, pegar, se ela quiser, claro que a Naomi ainda não come sozinha, né, gente? Mas tem essa proteção aqui, sabe? Tipo, então a criança não consegue colocar a colher toda na boca, sabe? E evita de engasgar, essas coisas assim. Então tem um nome específico, eu acho, gente, mas eu não lembro agora, tá? Cafezinho no carro. Tá gostoso esse pão de queijo? Tá gostoso? Dá. Só o segundo que você já tá comendo, né? E a Naomi já dormiu, gente, porque ela acordou 5h30 da manhã hoje. Então já mamou, já comeu frutinha e agora é hora do soninho, sabe? São quase 9h, é, 9h. Daí ela já tira esse soninho, sabe? De manhã. Né, cara? É. A Naomi tem que aproveitar pra conversar com vocês agora, contar onde estamos indo, blá, 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 mas vou ter que aproveitar que os dois estão dentro pra eu tirar o cochilo também, que eu vou dormir aqui, porque eu vou dormir mais tarde, então já volto. Gente, chegamos aqui, a gente tá estacionando. Você emocionou, quer que... Não, olha aqui, o Pio levou uma cagada de quero-quero na camiseta. Será que isso é um bom sinal? Então, gente, afinal, onde vamos hoje, né? Resolvemos vir aqui em Penha, no Parque Terra Atlântica. Que é esse o nome, gente, no Parque Terra Atlântica, que é um parque temático e de diversões. A gente não conhece, né? Mas recebemos indicações de que é bem legal pra família, pra, enfim, crianças de todas as idades. Tem alguns brinquedos, animais, enfim, não sei. Vamos lá ver. Descobrir juntos aqui como é que é. A gente estacionou aqui do ladinho e a gente tá indo a pé ali agora. Ó, gente, aqui os preços, tá? Então, o infantil, a partir de 3 anos até 12, custa 40, porque eles brincam mais, enfim, né? E os adultos aqui, ó, a partir de 13 anos até 59, 30 reais. Então, no caso, o Lohan e a Naomi não pagaram nada. E eu e o Piu pagamos 60 pra nós dois. Então vamos conhecer. Olha só que lindo. Que é, olha, cara, a gente tá chegando no parque. Olha só quantos brinquedos, quantos tobogãs. Agora eu entendi, gente, porque a entrada infantil é mais cara. Porque, né, as crianças, é um parque pra criançada mesmo. Então eles brincam mais e usufruem mais. Por isso que é um pouco mais caro do que a entrada de adultos. Olha só que legal. O Lohan já foi subindo aqui, ó, pra brincar nesse super playground. Que demais! Oi, amor! Você tá aí em cima já, cara? Oi! Você tá bem no alto. Desce ali no escorrega, aqui no túnel, ó. Bem aqui no túnel. Que nem eu, né? Vai lá no escorregador? Desce lá, ó. Aqui, amor, desse lado, ó. Vem. Um, dois, três e... Ai, que rápido! Olha que tem toda uma subida de madeira. Que vem aqui pra esse, tipo, ponte, assim. E passa tudo por aqui, gente. Olha que legal. E aí, filhota? Você tá no parque? Como é que é isso? É? Tá legal, é? Adoro um passeio, né, amor da minha vida? Gente, eu sou dessas, tá? Vem, a mamãe ajuda você. Que eu adoro. Acho que eu me divirto mais que a criançada. Vem. Mãe ajuda. Vem. Opa! Opa! Vem. Vamos sumir bem alto, bem alto. Uh! Ai! Vamos lá, vamos lá, que atrás vem gente. E olha só quem tá lá embaixo na piscina de bolinhas que a mamãe tá vendo. Mamãe! Azul. É? Azul. A gente tá no amarelo. Aí agora a gente vai passar pro azul. Uhul! Esse? E esse é que cor? Laranja? É? Vamos lá, então. Vamos continuar. Olha, gente. Ai, meu joelho tá doido. E agora? Tem dois escorregas. Um verde e um amarelo. Qual a gente vai? Escolhe um. Olha, gente. Acompanhado... Eu falei que tinha dois aqui. Tem esses dois, mas o acompanhado só pode ir no verde. E aí... Oi! Tudo bem? E aí a gente tem que tirar o calçado. Então vamos tirar o calçado, cara. E vamos descer nesse escorrega muito maneiro. Acabou que o Lohan não quis vir comigo. Eu vou sozinha, então... Meu Deus! É muito legal. Vem! Tô te esperando. E olha só que legal, gente. Outra atração do parque é essa mineração. Eles juntam grupos de 10 em 10 crianças pra fazer a mineração. Aí entregam um pacotinho que tem pedrinhas, areia, né? E esse negocinho ali, tipo essa peneira, né? Pra fazer essa peneiração, acho que posso falar assim. Pra encontrar pedrinhas preciosas. Bem bacana. O Lohan tá assistindo agora. Se ele quiser, depois eu levo ele no próximo grupo. Agora é a vez do Lohan fazer a mineração, né, cara? Você quer fazer? Quer procurar a pedrinha preciosa? É? Vamos lá, então. Vou entregar um pacotinho pra vocês agora, mas ainda não é pra mexer, tá bom? Tá. Ó. Um pacotinho, ó. Todo mundo tá ganhando um pacotinho, cara. O que será que tem no pacote? Depois a gente vai descobrir, né? É. Pra fazer a mineração, nós usamos três elementos. Um deles é a água que vai descer lá naquela casinha. Vai escorrer e passar debaixo da peneirinha de vocês. Passar pelo motor que tem ali e depois voltar lá pra casinha novamente. Porque aqui no parque a gente reutiliza a água. Agora nós descobrimos o primeiro elemento, que é qual? A água. A água. Muito bem. E os outros dois? E tá dentro desse pacotinho. Agora vocês podem abrir. Olha o que tem aqui dentro. Olha o que tem dentro do seu pacotinho. Olha. O que é isso? A Amanda também vai fazer a mineração agora. Água. 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 Chama a loja. Chama a água. 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 Ó, meu filho, agora você pode jogar o que tem aqui dentro, aqui nessa peneira. Até três, pera aí. Vamos jogar até sair toda a areia da peneirinha e depois encontrar uma peneirinha, tá bom? Sim. Ajuda a contar aí. Um, dois, três. Pode virar, filho. Vira, amor. Vira aqui dentro. Puxa assim, isso. Agora mexe assim, ó, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Ei, você achou a pedrinha, a pedrinha preciosa? Qual que é? Guarda, guarda. Ai, que legal. Guarda, então, pra você, de lembrança. Muito legal essa experiência da mineração. Você curtiu, cara, encontrar sua pedra preciosa? É? Você guardou ela? É? Vamos continuar a brincadeira aqui no parque, né? Sim. Olha, será que é a casa do pirata? Será que o pirata morava aqui? É, né? E, gente, eu tô aqui agora com a Naomi e observando. De tempo em tempo, eles fazem uma atração com as crianças, umas recreadoras. Como a gente fez a mineração agora há pouco, agora é a caça ao tesouro, ó. Aí chegou a pirata ali e as crianças vão caçar ao tesouro. E esse meu amigo, ele falou que ele acha que o nosso tesouro é o nosso tesouro. E está perto de um inseto, que ele é preto e adora comer açúcar. Que insetência! Amiga! Gente, então, enquanto as crianças estão ali brincando de caça ao tesouro, deixa eu dar algumas informações sobre o parque pra vocês. Eu não sabia, mas o parque é recém-inaugurado, vai fazer um aninho, agora é dia 12 de novembro. Ele tem horário de funcionamento assim, ó, terças-feiras é fechado e quartas e quintas ele abre a partir da uma hora da tarde, tá? O restante dos dias, de sexta-feira à segunda-feira, abre o dia inteiro das nove às dezoito horas. Olha, e o parque também conta com uma praça de alimentação, que é essa aqui, ó, bem temática, bem bonita. Tem aquele paredão ali, ó, todo pintado, bem legal. E eles têm aqui, eles oferecem alguns salgados, assados, pastéis assados, folhados, pães de queijo, tá? Tem também picolés, pipoca, olá! Tem também, ó, bebidas ali, sucos, refrigerantes, água, água de coco, enfim. E aqui também tem mais algumas guloseimas como opção. E olha, ele é ambientado dessa maneira com cadeiras e bancos, tem alguns puffs aqui, ó, tá? Tem outras cadeiras aqui também. E, gente, bem importante pra nós mamães de bebês, né, o parque também tem um banheiro que é fraudário, né? Então, ó, eu achei ele bem espaçoso, tá? Tem essa bancada aqui bem espaçosa também, que dá pra trocar bebês. E aí tem os banheiros, né, acessíveis e o banheiro normal, né, feminino. E tem o masculino também. Ó, e aqui vocês conseguem ter uma ideia de uma vista geral do parque, tá? Ele não é muito grande, é um parque compacto. E tem essas atrações aqui, ó, tem esse super tobogã que é enorme, eu não fui ainda, mas deve ser bem divertido. Tem essas escadarias de madeira também, que vão fazendo o circuito, a ponte. Ali vai pra aquele outro playground bem legal, que a gente tava brincando com o Lohan agora há pouco. Tem essas brincadeiras aqui com as cordas, né, que não pode encostar, enfim, bem legal também. Tem outro tobogã bem grandão aqui, ó, bem legal. Mais puffs aqui, o parque todo é bem ambientado, envolto a natureza, bem gostoso. E a criançada tá ali, ó, continuando a brincadeira, que eu achei bem legal também. Aqui é onde acontece a mineração, que eu mostrei pra vocês antes. Esse aqui é o outro playground, um pouquinho mais infantil, mas também dá pra idades maiores, porque é bem divertido. E com esses tobogãs aqui também, bem legais. E ali já é a entrada e saída do parque. Aqui também, ó, tem uma lojinha do parque, ó. Tem alguns elementos pra venda, alguns souvenirs, lembranças, bichinhos de pelúcia e afins. Ó, tudo na temática dos animais da natureza, o tamanduá. Ó, e mais uma informação importante aí pra vocês, gente. Esse tobogã aqui, ó, o verde, esse maiorzão aqui, ele tem altura mínima de 1,20, tá? Menos que isso não pode ir. E os outros, tá? Que também são bem bacanas, bem radicais. Tem esse azul ali, o outro verde, o amarelo, que eu mostrei antes pra vocês. A altura mínima é de 80 centímetros. E nas atrações, os pais podem acompanhar seus filhos também. O que eu achei super legal, né? Que a gente consegue acompanhar, por exemplo, o Lohan, ele até brinca sozinho, mas não o tempo todo, né? Porque são coisas um pouco mais radicais, ele tem só dois anos, então a gente consegue subir e brincar com ele também. E não escorrega também, se for preciso. Isso eu achei bem legal. E olha, agora alguém pediu água e um picolé. É esse que você quer? É claro. Olha, gente, mais uma atividade que vai rolar com os recreadores aqui do parque. Chegou aqui a guardiã da natureza. Olha só. Olha que legal. Vem, amor, vem sentar aqui, ó. Senta aqui com as crianças, senta. Ó, cada criança tá ganhando um saquinho, como esse aqui, pra colocar um pouquinho de terra dentro, ó. E vocês viram uma pazinha. Ó. Você vai encher mais, né, mana? É, tô. Agora a guardiã da natureza vai entregar o que é isso, guardiã? A semente de girassol. Ah, uma semente de girassol pra gente plantar na nossa terrinha. Isso. Você já pegou a semente, Manu? Não. Nem é. Não. Vocês vão regar a semente todos os dias, uma vez ao dia. E vocês vão colocar duas horas no sol. Então, quando a semente começar a crescer mais um pouquinho, vocês vão colocar quatro horas no sol. E quando a raiz começar a nascer, nesses buraquinhos aqui, ó. E olha quem tá ganhando almocinho. Que delícia. Aqui nessa sombrinha, gente. Nós sentamos aqui no chão mesmo. Tá tão gostoso. A Naomi tá almoçando. A Naomi tá almoçando. Gente, pra finalizar o nosso passeio. Seio aqui no parque Terra Atlântica, eu vou descer no escorregador, no maior, no mais alto, né? Eu podia ir embora lá sem fazer isso. Então, tô subindo aqui as escadas que levam até o topo do escorrega. Ó, e a vista aqui de cima, o parque todo lá embaixo, ó. As crianças tão dançando ali, que agora tá tendo dança. Bem legal. E ó, vocês conseguem ver que o mar já tá ali. Então, o parque fica super bem, assim, bem pertinho do mar, sabe? Bem localizado. Então, gente, proteção nos cotovelos aqui. E no calcanhar. E no calcanhar também. É rápido o negócio? É. Ixi, tá. Dá medo ou não? Mais ou menos. É. Então tá, ó. Tô preparada. O toboggan tem 10 metros, gente. É uma bela de uma altura, né? Vamos combinar. E ainda, ó, pra ir mais rápido, eles me deram esse pano aqui, que vai fazer deslizar mais rápido, né? Ah, a gente tá com um pouco de medo, mas vamos lá. Partiu! Ai, meu Deus! Eu desci berrando. O negócio é dar uma adrenalina, hein? E olhem só como vai terminando o nosso passeio aqui no parque. O Lohan já tá sem roupa, todo molhado, brincando, ele toda criançada. Olha que delícia, gente. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Nós vamos deixando aqui agora o Parque Terra Atlântica. Foi legal, cara. Você gostou? Eu gostei. É? Ele tá muito cansado, gente. Agora a gente vai almoçar. E vou finalizando o vídeo por aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa muito like. Compartilha também com outras pessoas que também vão gostar de conhecer um pouquinho mais aqui desse parque. Pra trazer a criançada pra se divertir. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.